E quando nós falamos em emagrecimento metabólico, não digo maior, digo até que tem maiores benefícios do emagrecimento metabólico. Qual que é? Estou falando de que agora para você? Primeiro, vai equilibrar seus hormônios. Ah, mentora, então na menopausa, onde os meus hormônios estão desequilibrados, você pode pensar. Na condução do emagrecimento metabólico, vão equilibrar meus hormônios? Claro que sim. Claro. Eu te mostrei de que forma que eles desequilibram. Então, nós temos que, novamente, atuar onde? Na raiz do problema. A raiz do problema é fazer aquela escolha certa para você. A Vera Lúcia, que está aqui dizendo que é baixinha, engordou 20 quilos. A Vera tem que ajustar para funcionar para ela, para ela ter o controle do metabolismo. E a Suzana, que entrou aqui, me dando boa noite também. Cada uma na sua situação, cada uma na vida que está vivendo. E a resposta vai ser individual. Mas, todas que estamos aqui, isso eu me incluo também, estamos passando por essa fase. E não dá para mudar. Não dá para mudar. A idade cronológica não dá para mudar, rainha. Não dá. O que dá para mudar é o nosso biológico, que é melhorar a nossa célula, melhorar o funcionamento do nosso órgão. Então, para quê? Para nós termos saúde, e para ter saúde, nós precisamos de o quê? Estar no nosso peso saudável, que cada uma vai definir. Falei na live de ontem, estabeleço o quê? Uma meta de peso. Uma meta. Se você estava ontem, você estabeleceu a meta. Senão, você não sabe para onde você vai. Então, cada uma estabelece. Buscando o quê? Ter saúde. Eu defini a minha. A Matilde Corrêa, que me entrou aqui e me deu boa noite, pode ter definido a dela também. Não sei se a Matilde está no peso saudável ou não. Ou está buscando. Mas tudo começa para definir. Aonde eu quero ir? Se eu não sei aonde eu quero ir, ou se você não sabe, para onde você vai? Você não sabe para onde você vai. Você poderia até... Ah, eu gostaria de mentora. Eu gostaria. E muitas vezes, só gostar não é o suficiente. Quem ouviu meu Telegram hoje? Eu trouxe lá. Compartilhei uma das leis do sucesso. E uma das leis do sucesso de Napoleão Rio se chama Desejo Ardente. E o Desejo Ardente eu trago para você nesse momento aqui. Só lembrando hoje o Telegram. Mas vamos lá. Falando de novo em benefícios. Equilibrar seus hormônios. E qual a vantagem de equilibrar seus hormônios? Imagina que você está na pochete P. Na barriga P. Se você não equilibrar seus hormônios, o que vai acontecer? Talvez já esteja acontecendo com você. Talvez já tenha acontecido. Aquela pochete, que toda pochete é P, é a barriga P, vai para médio, vai para G, vai para GG. E qual o resultado disso? Para a sua saúde como um todo. Quanto maior esse nível de gordura abdominal, que eu chamo de ALI, a barriga da menopausa, mais as tuas células estão degringoladas. Por quê? Porque mais inflamada você está. Mais inflamada. Então, quanto maior a barriga, mais inflamação tem no seu corpo. E isso é uma parte, porque você pode estar tendo vários sintomas, paralelamente, ou sintomas que pioraram nessa fase da menopausa do climatério. Eu posso citar cinco, bem frequentes. Dor no corpo. Fadiga. Comenta aí quais você tem. Vou citar só cinco. Dor no corpo, fadiga. Dorme mal. Dorme mal. O que mais? Ansiosa. Ansiosa. Isso aqui é fato. Aí tem tantos outros para eu citar. Talvez a falta de libido, falta de vontade para a vida, para o sexo. Cito cinco. Porque são tantos sintomas que podem estar acontecendo. Por quê? Porque o seu corpo, sabe o que é um sintoma? Sintoma é uma disfunção. O que é uma disfunção? Algo está errado. Eu te trago um conceito da OMS, Organização Mundial de Saúde. Todo sintoma tem que ser tratado. Então, imagina que você tem cinco sintomas, ou dez sintomas. Eu tenho um vídeo sobre os 76 sintomas da menopausa no meu canal no YouTube, para quem quiser assistir. Então, não importa se você tem um, ou 76, Jainha. Você tem um problema. Que o emagrecimento metabólico está aí para te ajudar a resolver. E toda essa problemática, todos esses sintomas, todo esse excesso de peso, já era o que eu falei na live de ontem para você. A tua baixa autoestima. Baixa autoestima. Você deixa de gostar de você. Você deixa de se olhar no espelho. Você meio que foge de você. Aí são várias situações. Várias. Desde que não quer mais fazer foto, não tem vontade mais de comprar roupa, está tudo ruim. Até o relacionamento, às vezes, na família não fica legal. Por quê? Você está cansada, você está irritada, você está engordando, o que eu falei. Se for só pochete, está fácil de resolver. Agora, se a pochete já duplicou, triplicou, aí a coisa fica mais difícil, a jornada. Mas é só uma questão de tempo. Tempo, mentor, então, todas. Você pode, não importa, pode. Desde que você tenha o quê? Um querer. O querer do desejo ardente. Para querer aumentar a tua autoestima, para usar as roupas que você ama, para usar um biquinho. Ai, vai chegando o verão. biquinho, shortinho, vai à praia. Muito bom ter liberdade, pode pôr qualquer roupinha, não tem que estar se escondendo, se cobrindo. por favor. Obrigado.